E aqui no nosso portal tem sempre mais informação para ajudar você com o seu carro. Dá só uma olhada. É importante destacar que a luminosidade da lâmpada varia conforme a temperatura. Essa temperatura é medida em Kelvin. Então você pode ver na tabela que quando a lâmpada tem uma temperatura um pouco mais baixa, em torno de 1500 a 2000 Kelvin, ela fica uma coloração um pouco mais amarelada. Mas para quem procura fins estéticos, existem lâmpadas com uma temperatura maior. Essas já acendem mais azuladas, mais puxadas para o banco. Essas são lâmpadas conhecidas como lâmpadas super brancas. O nosso encontro é no SBT Interior 1ª edição toda quinta-feira e aqui no portal. Não esquece, hein? Nos vemos na TV e também na web.